E aqui é Mário Celil, qualquer outra diz, PNTP, para apresentar um novo espaço musical do Balé das Pequenitas. Dois meses de trabalho no início deste projeto estão a produzir, em dois lugares, na Sociedade da Maria do Redondo e na Companhia Triana, em Ébora. A Ana Rita Graff é a dinamizadora e a professora licenciada pela Faculdade de Matrucidade Humana admite as crianças dos 3 aos 10 anos, as Madalenas, as Marianas, as Ritas, as Carlotas e dizem elas, é giro, faz-me bem, dizem, e depois dizem os pais, por convivência, por regras, por postura, por respeito, são os nossos lembras, dizem. O projeto, oh professora, eu já estou tão cansada, oh professora, deixe-me contar uma história, bem, convosco, os primeiros passos. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.